Fala galera, aqui é o Mike, junto com... Pera aí, cadê o cara que... Fê Batista! Ah, o Fê Batista em mais um vídeo. Hoje galera, vamos gravar aquele minigame que vocês gostaram bastante, que é a Batalha de Super-Heróis. E pra começar, eu e o Batista vamos fazer uma dupla infalível. Eu vou de Batman e o Batista vai de Homem-Aranha, né Batista? Na verdade não vou de Homem-Aranha, eu vou de... Spooderman! Spooderman, vai do Spooderman! Mas enfim galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu bala lá aqui e bora vídeo Batista! Bora! Então vamos lá! E vamos lá galera, o time do Homem-Aranha e Batman contra todo mundo. Vamos lá Batista, vamos lá! Esse mapa aqui eu nunca fui não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha só! Esse mapa aqui é perigo para os mapas, que dá para cair no meio. Caraca, tem um buracão aqui! Não! Não Batista! Nossa, eu consegui escapar galera, sou realmente o Batman. Nossa, tem um cara muito forte. Esse homem da... Do biscoito, né? Do biscoito é muito forte, na verdade ele não é do biscoito, ele é do bolo. Do bolo, né? Olha isso, eu já vou morrer. Ai, ele está morrendo também, Matista. Ele está com pouca vida! Caramba! E esse do gelo é muito forte também. Batista! Eu morri. Não, boy! Eu morri, eu caí, eu caí. Tá, eu estou chegando, Matista, eu estou chegando. Ele está jogando bola em mim. Eu vou acertar ele. Ele está morrendo, boy. Ele está morrendo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu estou escondido. Ah, ele está atrás de mim! Nossa, morri! Caramba, Batista, mas ele está morrendo também. Em quatro segundos eu vou renascer e derrotar ele. Matei, matei, matei ele. O que é esse homem aqui do... Do gelo é muito forte, né? Do gelo é muito poderoso. Ele está morrendo também, ele está morrendo. O que é esse homem aqui do gelo? Nossa, eu não acertei ninguém com o meu especial, hein? Que ruim. Cadê o cristal, boy? Nossa, ele é muito forte esse. Galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar ganhar, Matista. O homem do bolo também, eu matei. Nossa, esse do gelo é o mais forte que eu já vi, caramba! É poderoso. Boy, vamos tentar matar ele. Nossa, mãe! O bolo também é forte. Só tem mais uma vida. Caramba, galera. Vamos tentar ganhar esse aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matei, o do gelo. Está todo mundo com a vida, Matista. Vou, 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 vou. Mike, eu morri, eu vou morrer. Morre não, Batista. Morre não, cadê o do bolo? Caramba, galera, que confusão. Eu morri, não! Só está eu com os dois, Batista? Sim. Só que o do bolo já está morrendo, Mike. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar. Eu vou enrolar até ele liberar o especial do carrinho para tentar matar eles. Tenta matar o do bolo primeiro, Mike. Ele é o que mais está morrendo. Ó, para ele falta... Já foi, já foi. Nossa, o outro, né? Está poderoso, Mike. O especial está carregando. Carregou! Vamos lá, galera, com o carrinho. Tenta matar ele, Mike. Tenta jogar ele para fora. Caramba, mano, que eu estou dentro da preta. Aí, eu vou cair! Não, mas não, não, não. Tenta derrubar ele. Boa, eu estou correndo. Ele caiu! Ele caiu! Ganhamos, galera! Caramba! Que época, que época, que foi. Quase que a gente perdeu, galera. É o Batman, filho. É o Batman. É o poder do Batman. Bala, bala, bala. Bala. Vamos para a próxima. Agora, galera, vamos aqui para a segunda partida. Eu estou com o motoqueiro fantasma e o Batista está com um cara do gelo aqui que eu não conheço, porque eu também não, hein? Eu também conheço o homem, não. Mas eu sei que ele é bala. O meu, eu só sei que é mais do que ele, galera. Olha, esse mapa eu não conheço, hein? Esse mapa eu nunca vi também, não. Tem que ficar só mais de longe. Ai, caramba. Caramba, eu sou forte, hein? Joga a granada, galera. Ou se eu posso atirar e jogar a granada. Eu estou atirando o Batman. Um já foi, um já foi. Um já foi? Já foi, um já foi. Peraí, outro já foi também, Batista? Dois já foi, dois já foram. Galera, nossa, a partida é mais rápida de todas. Agora eles vão renascer. Eu vou subir aqui, ó, para ficar atirando eles de novo. Ai, caramba. Tem ele aí do lado, Batista. Acertei, acertei. Outra grana. Nossa, esse aqui é bom. Carrega, 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 carrega. Atira, atira. Nossa, galera, vamos ganhar. O Batman voltou, Batista. O Batman voltou, deixa ele subir, não. Eu morri, eu morri. Nossa, Batista. A gente elimou duas vidas deles, galera. Em menos de um minuto. Meu especial está pronto. Meu especial, galera, o que ele faz? Ele transforma as balas em fogo. Eu dou mais dano quando eu atiro. Vou usar agora, ó. Minha pistola ficou de fogo, ó. Tá bom, o Batman. Olha, ele está morrendo. Caramba, eu matei. Matei. Matou. Ganhamos. Ganhamos, galera. É a partida mais rápida de todas. Eu com o Motoqueiro Fantasma, Batista, cara do gelo. Vamos mais uma, né, Batista? Só para compensar, que você fica rápido demais. Só para valer, só para valer. Então, bora. Vamos lá mais uma vez, galera. Eu estou com o mesmo personagem porque eu gostei bastante dele. O Batista também. Então, vamos ver se a gente consegue ganhar rápido de novo. Só foi sorte, né? Eu acho que... Sim. Olha, Mike, a gente vai... A gente vai duvidar com o Walkman do Bolo e o Batman. O som do Bolo é forte, galera. Eu já estou tirando eles aqui de longe. Nossa, o Batman já está aqui. Falta granada. Ai, eu vou te cair. Caramba. O Batman caiu. O Batman caiu. O Batman caiu. Agora é o do Bolo, galera. Tenta de roubar ele, Batista. Ele é meio forte. Vou soltar uma bomba aqui. Ai. Tira nele, tira nele, tira nele. Nossa, estou morrendo. Ai, vou cair, galera. Que raiva. Nossa, eu acabei morrendo também. Esse é o do Bolo é muito poderoso, galera. Eu acho que ele é o personagem mais forte do jogo. Nossa, tem a Mona Lisa ali de fundo. Que da hora. Mona Lisa Vila. Já vou tirar eles aqui de longe, galera. Uou, quase que bom. Cuidado, boy. Estou tirando ele. Estou tirando ele. Morri, 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 morri. O do Bolo está morrendo. O do Bolo está morrendo. O do Bolo eu deixei ele com um pouquinho de medo. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Agora falta o Batman, galera. Vou soltar uma bomba aqui pelo vinho. Nossa, soltei a bomba nele. Ele está morrendo, galera. Não está morrendo, não, tá? Vou soltar o especial. É. Estou conseguindo acertar. Estou conseguindo acertar, galera. Nossa. Estou morrendo, Batista. Ah, o Batman está me atrapalhando, galera. Ferrou, 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 ferrou. Ah, morri, Batista. Minha última vida. Caramba, vou tentar não morrer agora. Nossa, eles são fortes agora, hein, fi? É, acho que eles soltavam. Uou, quase que eu morri. Ô, o Batman, o Batman. Peguei o cristal. Soltou a bomba no Batman, caraca. Acho que morreu. Nossa, matei. Morreu, morreu. Boa, Mike. Vira a taxinha, Batista. Só a taxinha. Ah, não. Você tem mais uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu morri, eu morri. Ah, galera. Não, Mike, aguenta. Segura a sua vida aí. Segura a sua vida aí. Jogou a spawnada. Soltou a bomba. Caramba. Truguei bem agora. Pega essa pistola de fogo. Nossa, já caiu nenhum tiro. Afeitei dois. Estou morrendo. Aquele cara está morrendo, galera. Carrega, carrega a arma. Ele. Matei. Falta o Batman, galera. Falta a bomba ali. Mostra, errei a bomba, Batista. Já era, Batista. Já era. Aí. Nossa, está meio difícil. É muito difícil acertar. Vou pegar o cara, Batista. Fica correndo, fica correndo. Nossa, acertei. Tira no carro. Se soltar também. Caramba, galera. Ganhamos. Muito bom a nossa equipe aqui. Mas, enfim, galera. Se vocês gostaram desse mini game, ele vai estar disponível, infelizmente, só para os vips, por enquanto, no Hypixel, galera. Enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu bala no like. Se inscreva no canal do Batista. E até o próximo vídeo. E falou. Falou.